Fala galerinha, beleza? Hoje tenho grandes notícias pra vocês. Aqui quem fala é Pedro, como vocês devem saber. E recentemente fui escolhido como um dos vencedores do concurso de comentaristas brasileiro que a Blizzard promoveu aqui na região da América Latina. Então, eu tô extremamente lisonjeado aqui e tenho muito a agradecer a vocês e acima de tudo vocês por ter tornado isso possível. Gostaria de lembrar sempre dos meus primeiros amigos que me receberam aqui na comunidade de StarCraft 2 que foram extremamente importantes. Acho que o principal nome que eu devo mencionar é o Tag Royer, que é o meu grande amigo. Me ensinou muito sobre casting, tem sempre me dado um apoio fundamental aí. Me convidou pro meu primeiro casting ao vivo de campeonatos aí. Então, um dos grandes parceiros aí, sem dúvida. Tenho que agradecer também, em igual importância, vocês que estão aqui me acompanhando semana após semana são sempre pacientes com os meus atrasos, com as minhas gafes, com as minhas, talvez as minhas falhas na própria narração, né? Sem dúvida. Vocês são foda. É só isso que eu tenho a dizer. E sem vocês isso é absolutamente impossível. Eu tô falando literalmente isso na hemagogia. Teve momentos em que eu pensei se tava valendo a pena, se a coisa tava andando mesmo. Mas, meu, eu sempre voltava pra casa e abria o meu YouTube aqui. Vinha que tinha um comentário, uma crítica positiva, um incentivo. E isso sempre me motivou a continuar trabalhando com os vídeos e trabalhando com as narrações e tal. E, acima de tudo, me manteve motivado pra fazer um trabalho, o melhor trabalho possível pro concurso. E resultou na melhor surpresa possível. Então, extremamente agradecido a vocês. Muito obrigado. E vai ser um prazer continuar trabalhando dessa forma. Com esse incentivo a mais, né? Bom, esse assunto de lado. Vamos agora falar do Rio de Janeiro. Sim, esse fim de semana eu fui pro Rio de Janeiro acompanhar o Brasil Game Show. No qual rolou a primeira Copa América de StarCraft 2, que a Blizzard promoveu aqui. Um campeonato invitational, né? Que é o formato em que os jogadores são convidados pra participar. Não existe um qualifier, propriamente dito, no sentido de um mata-mata, né? Um jogador eliminando o outro. Não tem nada disso. É muito bacana. Jogadores de primeira. Vários jogadores de vários países aqui da América Latina foram convidados. Vou falar rapidinho aqui o resultado, né? Pra quem tá interessado no resuminho. O vencedor foi o Killer, né? O segundo lugar ficou o Fênix. O Killer que é do México. O Fênix é do Peru. É do Peru esse garoto, hein? Caposte, que é da Argentina, ficou em terceiro lugar. E o nosso querido Rison, brasileiro, é. Verde, amarelo, tupiniquim. Querido Rison aqui, jogando com seus ergão. Conquistou seu quarto lugar, mantendo sua colocação no pódio. E mostrando que a gente não tá aqui de brincadeira. Então, pra quem quer ver de novo, pra quem já viu o vídeo dessa cobertura e quer ver de novo, e eu digo que vale a pena, porque eu coloquei algumas notas daquelas notinhas explicativas que pulam, quando vocês estão vendo, vale muito a pena ver. Tá bem mais ilustrado, tá até um pouco mais engraçado. E vale a pena dar uma fuçada, sem dúvida, eu tô falando sério. Então, vocês podem clicar nesse caixote aqui, que eu tô criando com meus poderes mágicos de caster. Vocês podem clicar aqui pra ver, mais uma vez, o vídeo do Brasil Game Show, minha cobertura sobre a primeira Copa América de StarCraft II, The Pedroca Experience. A outra coisa que eu preciso dizer, é que os guest passes serão enviados amanhã. Eu tô falando sério, hein? Eu não tô enrolando vocês. Tá aqui, ó. Já tá feito aqui, tá envelopado, tá colado o envelope de vocês aqui. Algumas pessoas estão me devendo um endereço, mas tá aqui, e eu vou enviar isso amanhã. E não vai ter falta, vocês vão jogar StarCraft II nesse fim de semana, se ainda não compraram. Podem acreditar no Pedroca. Pedroca demora, mas não falha. Tarda, mas não falha. Então, isso é importante. Lembrando, então, que vocês podem ver o vídeo do Brasil Game Show, The Pedroca Experience, aqui, nesse meu caixote mágico. E nesse meu outro caixote mágico aqui, vocês podem ver os vídeos do meu concurso de childcasting, que agora, que já passou o concurso, eu posso mostrar pra vocês. Tá lá no canal já faz algum tempo. Vocês vão até anotar aqui o overlay que eu usei, é um overlay que já não vou usar daqui em diante, é um overlay mais simples, pra esconder. O overlay que a gente fala é a imagem que a gente sobrepõe aqui nessa região da tela, né, pra esconder o tempo do replay. Então, mas vale a pena vocês verem, porque eu caprichei muito nesse vídeo, e o jogo foi muito bom, de fato. Foi um jogo entre o Fênix e o Capote, que são jogadores de nível top, aí, como vocês podem ver, até pela classificação deles no Brasil Game Show. Então, vale a pena vocês darem uma conferida. Gente, muito obrigado, mais uma vez, pelo apoio que vocês têm me dado. sempre, e por possibilitar que a gente consiga mais essa conquista, aí. Eu sou muito humilde quanto a isso. Eu tenho certeza que esse mérito eu compartilho com muitas pessoas. Até pessoas que eu não conheço e cujo nome eu nem vi ainda, nos comentários e no canal, mas que... Vocês não têm ideia o que uma visita num vídeo do YouTube faz de diferença pra um caster. Vocês não têm noção. Mas é verdade. Não se esqueçam de se inscrever no canal, nesse meu botãozinho mágico aqui, que tá na frente da minha cabeça. E se inscrever no Twitter pra seguir a gente. Se você não usa o Twitter, dá uma olhadinha de vez em quando. Também é legal pra dar uma olhada nas novidades, beleza? Um abraço, galera. Juízo. Juízo. Juízo.